Mateus capítulo 6 versículos de 9 a 13 Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Bom dia, bom dia meus inscritos, olha só, o sol chegou para nós e aqui eu estou mostrando sempre esse comecinho maravilhoso, que é a escada milagrosa, meus filhos. Que estão chegando coisa boa aí para nós, e aquele nosso grande grito de guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, como estão vocês? Olha só que bonito aqui, olha. Eu estava vendo aqui no YouTube e postaram essa aqui, o rapaz postou essa aqui. Então nós estamos postando essa aqui, olha, que bonito. Olha o meu bonitão ali, meu bonitão é demais. Mas não é isso que eu quero mostrar a vocês não. Eu quero mostrar outra coisinha para vocês, que a Ana separou ali, tá certo? E aqui está crescendo muita coisa, ficando tudo juntinho, parece que cresce mais. É um barato. Então vamos ver aqui. E como estão vocês, pessoal? Vou muita oração, tá certo? Vocês agora no começo, eu botei uma musiquinha aí, eu acho que vou botar musiquinha. uma oração para vocês, porque o nosso povo brasileiro precisa de muita resistência, tá certo? E aqui está um pouco. O que a Ana colocou aqui? Vamos passar para cá. Primeiro ela colocou esse aqui, olha. Esse aí, bonitão. Será que tem nome? Acho que caiu, não tem nome, mas é bem bonitão esse aqui, olha. Está vendo? Vou botar aqui, olha. Olha só que bonito. Vou diminuir aqui para um. Pronto. Olha aí, olha. Bem trançadinho. Esse está bem grandinho, olha. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Vou botar o meu dedo aqui, olha. Está vendo? Ele já está bem grandão. Um barato, né? Aí tem esse aqui, que dá flor também. Aí toda vez que dá flor, tem que correr. Esse aqui a Ana não botou nome também. Isso ela sabe. Tem esse aqui. Está certo? Olha aí, bonitão, né? Pessoal, para quem está chegando no canal, meu nome é Alexandre. Dê o bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite. Vai dando like, vai compartilhando. Vai comentando, vai na descrição do canal, que é sempre bom que tem nossos parceiros e que vocês têm que nos ajudar lá para o canal crescendo. O canal está indo bem, está certo? Vocês vão dando like, comentando, compartilhando. Vai na descrição. Que é sempre bom e importante, que logo no começo eu botei a rosa de Jericó. Está certo? Aqui tem esses aqui. Vou botar no dois aqui. Olha aqui. Aqui, olha. Está bem? Pronto. Esse aqui está vindo para cá, porque ontem eu falei, tem um vídeo de ontem. Vocês vão aí no cart, que nós colocamos as nossas colônias. Estão sempre boas aqui. Certo? Muitas colônias para vocês. Certo? Deixa eu dar mais uma. O que mais que eu posso mostrar a vocês? Deixa eu dar mais uma passeada aqui para vocês verem. Está chegando coisa nova aí, pessoal. Está tudo maravilhado. Está certo? Eu vou dar uma subidinha para ver o que tem lá em cima. Está certo? E passar. Comprou vocês aqui. Não posso subir muito, fazer força na perna. Porque ainda não está. Vamos ter que subir perna por perna aqui. Aqui não está legal. Olha esse aqui, hoje está. Esse gêmino, esse extinopse aqui, olha. Feito, galo, cantor. Este extinopse aqui está bonitão. Está bem verdão. Está uma beleza esse extinopse. Vamos ver aqui. Está chegando o sol. Olha o sol aí, olha. Muita coisa bonita. Olha. Um sol maravilhoso, olha. O rabo de sereia. Fiz um canal do rabo de sereia. Pensa. Que esse rabo de sereia deu muita visualização. Está certo? Vamos dali para cá. Só vou passar um pouquinho aqui. Tem muita coisa aqui para limpar. Eu estava limpando. Mas tive essa queda. Certo? E aí, temos que fazer tudo de novo. A limpezinha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui ainda tem mata. Sai do mata aqui. Está vendo, pessoal? Olha esse aqui. Está lindo, né? Aqui, olha. Está lindo esses dois, olha. Muito bonito, né? Olha esse aqui. Top demais. Muito top. Olha. Esses aqui já podem ficar aqui em cima. Pegando sol e chuva. Que não tem problema. Olha esse. Está certo? Vamos lá. Tem esse aqui, olha. Tem que... Tem que vir capinça de novo. Botar no dois para ver mais perto. Olha. Que lindo. Está vendo? Aqui, olha. Aqui está cheio desses matinhos aqui, olha. Que tem que tirar. Esse aqui, olha. Massa, né? Tem muito mais aqui, Ana. Olha. Esse aqui eu vou estar no um. Para vocês verem, olha. Esse aqui até eu vou estar aqui, olha. Esse é outro. Também pequenininho. Esse aqui vai no dois. Deixa eu não entrar no dois, não. Aí, olha. Um, dois. Certo? Que legal. Olha. Esse aqui... Se eu me engano, é... Não tem um vídeo passado. Acho que eu vou botar também agora. Depois desse... Eu vou botar um vídeo... De um desse perdendo que estava no cavalo. Certo? Que é esse aqui, olha. Então, tá. Olha. Vou filmar esse aqui. Vou parar. Vai entrar o vídeo... Que eu perdi. Mas esse aqui está aqui, olha. Firme e forte. Parece que é igual sim. Está certo? É igual sim. Com certeza. Olha. Vê esse vídeo que nós perdemos aí. Viu aí, pessoal? Muito louco, né? É a coisa que acontece aqui. Nossa. Tem uns negócios... Para essa semana nós vamos fazer uma limpeza bruta aqui. Tem muita coisa aqui agora para a Ana fazer. Olha esse aqui, olha. Trazer de pertinho aqui, olha. Olha. Bonito, né? Vou tirar aqui. Muito lindo. Muita coisa bacana. Tem muita coisa para levar lá para baixo para mostrar para vocês. Está certo? Uma maravilha de cactos. Esse aqui acho que parece que está... Tem que limpar esse aqui, olha. Não sei o que de padre. Esqueci o nome. Mas tem muita coisa bacana aqui, olha. Olha esse aqui, olha. Deixa eu aumentar aqui, olha. Aí, olha. Está vendo? Que bonito. Maravilha, né? Vou mostrar esse aqui de pertinho também. Tem aqui a amostra bem de pertinho aqui para vocês verem. Diminui mais um pouquinho aqui. Pronto. É isso aí, pessoal. Tem que passar aqui. A Ana está sem tempo. Problema da mãe. Mãe doente. Então, nós temos que... E eu caí. Então, foi... Esse mês foi bem... Bem difícil. Para manter tudo certinho. Para cuidar mais. Mas vamos cuidar para vocês curtirem aí. Muita coisa bacana. Está certo? Tem muito galo cantando. E dá cedinho. Mostrando para vocês aqui. Vamos ter que botar tudo o nome de novo. Apresentar tudo para vocês. Fazer a pesquisa. Vai ser tudo de novo. Vai ser tudo de novo. Como sempre nós gostamos de postar. Está certo? É isso aí, petisse. Muita coisa bacana. Né? Dê o like. Compartilha. Vai nos comentários. Que nós vamos ter que fazer... O inventário. Vamos ter que fazer o inventário de todos esses cacos de novo. Procurar saber. Colocar tudo eles em ordem. Está certo? Obrigado aqui por você estar junto conosco. Ficam com Deus. E até a próxima. Não esqueça de dar like. Comentários. Tá certo? Prazer estar com vocês de novo aqui. E tudo de bom. Beijo no coração. Não esqueça a oração. Dê like. Compartilhe.